Olha, nós vamos começar esta edição do Jornal do Meio Dia falando da festa do trabalhador que foi sucesso total ontem. Foi na Vila da Regata, aqui em Itajaí. É isso mesmo. Nem a chuva atrapalhou a animação do público que decidiu passar o dia do trabalho curtindo os shows, as brincadeiras e, claro, ganhando prêmios. E o grande vencedor do carro zero quilômetro sabe quem foi? Um menino de apenas dois aninhos de idade. Que sorte, hein? Olha só. Muitas pessoas chegaram cedo e ficaram em frente ao palco. De dedos cruzados, olhar concentrado e alguns pra lá de animados. Além de curtir as atrações da festa do trabalhador de Itajaí, a maioria aqui. Veio mesmo é pra tentar a sorte e levar um prêmio pra casa, bem no feriado. Vamos levar. Nós vamos levar o carro hoje. É uma fé. A festa tá bem. Um clima bom, a oportunidade é boa. Então nós estamos torcendo por mim e pelos outros. No ano passado, cerca de 40 mil pessoas participaram do evento. Neste ano, como a expectativa era ainda maior, a Força Sindical, que é organizadora, resolveu instalar detectores de metais. Isso pra garantir a segurança do público. Circularam pelo evento durante o dia todo cerca de 45 mil pessoas. O evento é organizado pela Força Sindical de Santa Catarina, com o apoio da RIC TV Record. Nossos apresentadores do Jornal do Meio Dia, Bruna Radic, Marcelo Nunes e o Graciliano Rodrigues, marcaram presença. Tiraram fotos com as pessoas que iam chegando, teve beijo, abraço e até jogaram bola para o público. E a apresentadora do Ver Mais também não ficou de fora e participou. A Cristina Ramírez virou até animadora no palco. Nossa equipe também transmitiu todo o evento pelas redes sociais ao vivo. A festa do trabalhador na Vila da Regata teve, claro, muitas apresentações, shows regionais. Até chegar o momento tão esperado, o sorteio dos prêmios. Primeiro foram sorteados os 15 televisores e as 40 bicicletas. Já esta dona de casa, moradora de Itajaí, levou uma moto. Eu tenho a agradecer. Sempre participo da festa. E nunca ganhei, assim, nunca fui. Mas hoje estou muito feliz. Uns cupons tu colocou? Eu coloquei seis cupons. E o maior prêmio do dia, um carro zero quilômetro, foi para o pequeno Vitor Hugo, de dois anos de idade. No palco, os pais do menino se emocionaram. O pai trabalha em um estaleiro como tubulador e a família não tinha carro até agora. O pai, o Eduardo, diz que precisava tanto do prêmio que até prometeu à mulher que iria parar de beber. Agora, o casal pensa em realizar um sonho. Aí ajuda para nós comprarmos a nossa casa própria, né? Botou o nome do teu filho por quê? Porque ele foi uma grande realização da minha vida, minha e da minha esposa. Tempo da dificuldade dele nascer. Aí, nome grande de Vitória. Por isso que eu botei o nome do... a gente colocou o nome dele no cupom. E deu sorte hoje, né? Sempre está dando sorte para nós, graças a Deus. A felicidade é muito grande, como é que é? Enorme, hein? Manda para a gente onde é que você estava quando você escutou. Na fila do crepe. Eu deixei até lá o crepe, né? Dei lá buscar. E agora esse choro aí é de felicidade. Basta, meu Deus do céu. Parabéns, tá? Obrigada. Ai, que legal, gente. Foi sensacional. O momento do prêmio também foi incrível, porque foi o João Vitor que foi chamado e o papai e a mamãe estavam lá e foram receber o prêmio, né? Ele que deu sorte. E agora a gente está até vendo as cenas da nossa tarde maravilhosa. Que energia incrível que a gente recebeu do público que estava lá, né, Graciliano? Olha, foi sensacional. Uma festa organizada pela Força Sindical. Lá, o Oswaldo Mafra tem toda razão. Assim, ó, todo ano tem sido isso. Uma parceria com a RIC TV Record. A gente agradece o convite sempre, todo ano, estar junto com vocês, inclusive. E a gente pode estar aí. Valeu. Também podendo fazer um pouquinho da alegria do nosso público telespectador, porque a gente estava junto dele. A gente só tem estado aqui na telinha, aqui, né, com você, aí dentro da sua casa, também no televisor. Quando a gente está próximo de você na rua, a gente tem um prazer enorme, todo o carinho de abraçar, de fotografar, de estar junto mesmo. É isso mesmo, tá? Você faz parte da nossa família. Então, a gente fica muito contente de estar numa festa como esta, no Dia do Trabalhador, podendo abraçar o nosso público telespectador, Bruno. É verdade. Olha, quanta criança que veio falar comigo ontem. Eu quero agradecer em especial as crianças, viu, Graciliano? Porque a gente recebe carinho de todo mundo. Mas quando a gente recebe o carinho, o amor e até declaração de amor de criança, tem um valor inestimável, né? O amor de uma criança é uma coisa tão pura e é tão gratuito. Quer dizer, foi uma coisa maravilhosa poder receber isso de todos vocês que estão em casa, que nos acompanham todos os dias. Teve tanta gente que veio dar beijo e abraço, pedir foto e foi um carinho tão precioso, assim, a gente sai do lugar, assim, com uma energia incrível. O interessante é que a edição repetiu até fotos aí, não precisaria nem ter repetido, né? Porque quando você estava num canto, nós estávamos com um cinegrafista, enquanto nós estávamos num canto, a Bruna estava num canto, a gente estava no outro, a Marcela estava no outro. Então, foi muito legal. E a Cristina Ramírez também, né? É, a gente se dividiu de uma maneira muito boa. É, a gente esteve muito ali presente com o público também e isso é o que importa, estar sempre com vocês. Aí vocês sabem, né? Porque aqui o Jornal do Meio Dia, acredito que o Ver Mais também, eu falo em nome desses dois programas, que é feito pra você, telespectador. E por você. E por você. E por você. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, acredito que a nossa produção deve ter colocado as fotos que a gente tirou ontem, né? Pelo menos algumas, porque foram muitas, no nosso Facebook do Jornal do Meio Dia ou então no Instagram do Jornal do Meio Dia, da RIC TV Record. Você que está em casa aqui quer dar uma olhadinha? Se você tirou foto com a gente, de repente vai aparecer lá. Dá uma olhada. Entra no nosso Facebook do Jornal do Meio Dia, entra no Instagram da RIC TV Record que você vai ver as nossas fotos, tá bom? Tchau, tchau.